Olá pessoal, hoje eu estou fazendo para vocês o vídeo correspondente à aula 3, em que discutimos o texto do Habermas, o capítulo, é um artigo na verdade, foi escrito como artigo, separado do livro, chamado Soberania Popular como Procedimento. É um texto que, entre os textos selecionados para a unidade 1 do curso, ele tem um papel diferente daquele do primeiro, que era do prefácio da edição de 1990, de Mudança Estrutural da Esfera Pública, assim como vai ter um papel diferente do capítulo 8 de Faxidade e Validade, em que a gente vai debater a última grande exposição da análise Habermasiana do conceito de Esfera Pública. Esse texto de hoje, que também saiu, como vocês viram, está publicado junto como um dos anexos de Faxidade e Validade, ele tem um caráter, como diz o Habermas no artigo, um caráter muito mais normativo, é uma reflexão normativa a respeito de uma questão fundamental para a teoria política que tem a ver com o conceito de soberania popular. A reflexão do Habermas é bastante original e eu vou me limitar no vídeo, como eu tenho feito, a fazer com que o vídeo dê tão somente algumas orientações gerais para a interpretação e análise do texto feita pela leitura de vocês. Então, alguns pontos eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro ponto tem a ver com essa pretensão normativa do texto de refletir sobre a importância no paradigma moderno da política de recuperar a radicalidade do conceito de autonomia para o projeto crítico emancipatório. É isso que o Habermas tem em vista, ele vai fazer essa reflexão. Claro, ela está espalhada ao longo do texto, mas eu gostaria de reforçar essa questão na primeira parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo, também de maneira breve, eu gostaria de reforçar a atenção explorada pelo Habermas no miolo do artigo sobre críticas possíveis que foram feitas ao conceito de soberania popular e como que o Habermas procura reelaborar essas críticas para refletir sobre o conceito de um modo produtivo, segundo ele. E isso ele prepara para poder passar para o terceiro momento, que também vai ser um terceiro momento do vídeo, em que ele vai adaptar as reflexões mais normativas da soberania popular para a realidade de sociedades complexas. E aí, essa terceira parte, um pouquinho maior, eu queria tratar de alguns pontos fundamentais em que o conceito de espera pública aparece em primeiro plano. As respostas que ele vai dar a essa atualização da soberania popular passa por uma reflexão, então, um pouco mais, digamos, contemporaneamente orientada e também sociologicamente orientada, do conceito de esfera pública. É ali que ele vai responder a alguns desafios. desafios, né? A soberania popular, ela tem, digamos, que ser, há uma reflexão sobre esse conceito a partir do que ele chama de procedimento, né? Por isso, o título soberania popular como procedimento e também a necessidade de pensar o caráter mais mais contemporâneo, a partir da relação entre o poder comunicativo e o poder administrativo, a sociedade se autodeterminando, ao lado do sistema, né? Do poder administrativo, do sistema econômico também, então, Estado e economia, e que isso é uma constrição para a própria noção normativa da autonomia que o conceito de soberania popular carrega desde a sua origem. Então, são esses três momentos que eu gostaria de ressaltar para a gente poder depois orientar as leituras do artigo, tá? Bem, na primeira parte do vídeo, eu queria colocar algumas questões para a gente compreender o lugar de onde o Rabmas está falando, quais são as suas principais, digamos, questões e posicionamentos normativos, né? E eu gostaria de começar retomando o início do texto, né? Soberania Popular como procedimento, na página 623, em que o Rabmas coloca a questão da seguinte maneira, né? Parece um tanto retórica essa abordagem, mas ele diz o seguinte, quando consideramos a imponente história de seus efeitos, a Revolução Francesa é dificilmente comparável a algum outro evento histórico. Esse único enunciado incontestável explica por que quase todos os outros são discutíveis. Em nossos dias, uma nova controvérsia se desenvolveu, o debate sobre o fim da atualidade da Grande Revolução. Então, acho que um ponto fundamental para mim é pensar o seguinte, na compreensão desse texto, dessa questão inicial, mas que percorre todo o texto. Rabmas quer entender por que, segundo algumas correntes, segundo alguns autores que se dedicaram a pensar a Revolução Francesa na sua atualidade, né? Porque alguns entenderam que a Revolução Francesa, ou essa Grande Revolução, teria esgotado todos os seus, digamos, componentes normativos. Não haveria mais nada que a gente pudesse aprender para nossa atualidade com a Revolução. E o Rabmas se pergunta exatamente da seguinte maneira, de fato, se esgotaram mesmo os elementos críticos, normativos, importantes, que poderiam ser recuperados, mais uma vez, recuperados, mais uma vez, dessa Revolução. E o Rabmas, na página 632, ele coloca uma outra questão, ele recoloca esse problema de uma outra maneira, e reforça ainda mais a posição dele, e ele diz o seguinte, afinal, por que o projeto da Revolução Francesa, ele é um projeto irrenunciável? Então, não só ele está recolocando a questão inicial sobre, afinal, esgotou ou não esgotou, o potencial crítico, normativo, dessa Revolução, mas também, ao final, da primeira parte da reflexão sobre essa questão, o Rabmas diz, o projeto da Revolução é um projeto irrenunciável nos nossos dias. Então, ele está afirmando que, sim, existem componentes fundamentais que devem ser recuperados, e isso faz parte da consciência das sociedades modernas, e faz parte também do projeto político moderno na leitura do Rabmas. O ponto de vista dele é sempre a atualidade da Revolução Francesa. É atual a Revolução Francesa em que medida? Muitos elementos ele vai descartar, mas alguns elementos ele não vai descartar. Desde o início do texto, ele está falando sobre o ponto de vista em que ele elabora essa reflexão, ele olha a questão do ponto de vista da virkumsgeschichte, ou seja, da história dos efeitos ou da história da recepção de certos conceitos e de certos acontecimentos. A recepção desses acontecimentos na contemporaneidade faz com que nós tenhamos que reelaborar alguns desses conceitos, e o próprio Rabmas diz que a própria Revolução não trouxe para a contemporaneidade a plena, digamos, os meios conceituais renovados, quer dizer, isso faz parte da gente, nós é que temos que, com meios conceituais renovados, refletir sobre a Revolução Francesa do ponto de vista normativo. Então, a partir da história da recepção, recolocar algumas questões, e o Rabmas responde essas questões de maneira afirmativa, dizendo o seguinte, alguns elementos da Revolução precisam se manter, e ele diz respeito, sobretudo, à questão da autonomia. A consciência revolucionária era a consciência da possibilidade da ação autônoma, da possibilidade de pensar a ação dos sujeitos na história como uma forma de autodeterminação, de autorealização e de autolegislação. Isso vai produzir, para a teoria política, um elemento crucial. A soberania, agora sendo uma soberania popular, faz com que a gente tenha que pensar a autonomia política como essa ação dos cidadãos, no momento em que eles se autodeterminam, se auto-organizam como uma comunidade política jurídica, e também a possibilidade de que essa própria comunidade de cidadãos seja uma comunidade que, ao se auto-organizar, também possa legislar sobre si mesma. Só é possível, vai mostrar o Habermas, na modernidade, dar validade e legitimidade a normas, que são normas que nós mesmos produzimos, nós mesmos nos demos essas normas. A Revolução Francesa, portanto, ela vai legar uma lição fundamental, que nós temos que nos compreender do ponto de vista político simultaneamente como autores e destinatários dessas leis. Nós não podemos ser apenas destinatários de leis que foram produzidas pela vontade de um outro. Um outro e uma outra vontade que vai impor a sua vontade na forma de leis sobre a gente. Não. Nós mesmos, como destinatários dessas leis, temos que nos compreender como seus próprios autores. Então, essa auto-legislação remete a uma autonomia que vai fazer parte de uma mudança na cultura política da modernidade. A ideia de que toda legitimidade tem que ser verificada a partir da possibilidade da autonomia. A partir da possibilidade de que são legítimas as normas que nós mesmos produzimos, nós mesmos nos demos essas leis. E aí, a legitimidade do poder implica garantir e responder adequadamente a esse princípio de autonomia. O Rabas, então, em alguns momentos do texto, ele remete fundamentalmente a esse momento. A revolução, ela tem várias camadas de importância, inclusive essa ideia da espontaneidade, da mudança para o novo, o voltar-se para o futuro, o projetar novos horizontes, que são possibilidades da revolução. Tudo isso, inclusive a possibilidade na cultura, as vanguardas culturais que puderam reelaborar esse sentido da projeção do novo. Para o Rabas, essas questões, elas estão, na verdade, submetidas a esta outra, que do ponto de vista normativo é mais fundamental. Então, a questão mais abstrata posta aqui, e que vai organizar as outras reflexões mais concretas ao longo do texto, diz respeito, então, à autonomia. O Rabas vai tratar da autonomia com muito mais profundidade, com muito mais abrangência, profundidade e abrangência, na verdade, em factosidade e validade, principalmente no capítulo 3. Lá há uma aprofundada reflexão sobre as dimensões da autonomia, relação da autonomia pública com a autonomia privada. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. mas, vejam, peguem isso como sendo o núcleo do problema. A pergunta por que o projeto da revolução ele é irrenunciável é porque nós, como sujeitos da modernidade e cidadãos dessa modernidade política, não abrimos mão mais da possibilidade de organizar e de conduzir a nossa vida política, o projeto de uma sociedade democrática, aliás, o projeto de uma sociedade radicalmente democrática, se não pelo conceito de autonomia. É ele que organiza do ponto de vista normativo a ideia de ganhos e perdas para essa cultura política democrática. Bom, a segunda passagem que eu gostaria de ressaltar tem a ver com aquela sessão do texto em que o Habermas vai discutir algumas reações no desenvolvimento do pensamento político moderno, da teoria política, que são reações a essa reflexão que decorre da centralidade do conceito de soberania popular e, portanto, também da centralidade que se deu ao conceito de autonomia política. Habermas vai fazer isso considerando algumas correntes clássicas nesse debate em torno da soberania popular, sobretudo das críticas à soberania popular. O debate está colocado nesta sessão do texto para poder mostrar a tensão criada na teoria política entre dois princípios fundamentais que também são centrais para a Revolução Francesa. Esses princípios são o da soberania popular, mas a soberania popular como parte de um projeto de uma democracia radical, ou seja, a soberania popular atrelada à possibilidade da democratização do Estado de Direito. Então, um Estado democrático de Direito em que medida deveria e podia ser pensado simultaneamente junto com um forte conceito de soberania popular. Algumas correntes, o Habermas vai chamar atenção para algumas correntes que vão reagir a isso. São elas o liberalismo, a relação entre liberalismo e correntes republicanas ou correntes democráticas, o socialismo, a social-democracia e o anarquismo. E é interessante a gente rapidamente entender a posição de cada um dessas correntes em relação ao conceito. de início, é importante entender que o Habermas reconstrói a partir da ideia de uma concorrência de princípios modernos centrais. A concorrência desses princípios vai fazer com que essas diversas correntes tomem posições opostas e diversas. Os princípios são os seguintes, princípios bastante modernos e princípios que são passíveis de ser verificados como elementos nucleares da Revolução Francesa. São eles tanto o princípio da autonomia pública que remete à soberania popular quanto o princípio da autonomia privada que remete às garantias e aos princípios do direito moderno. E aí, vinculado à ideia desses direitos humanos. Qual é a concorrência do ponto de vista normativo que o Habermas procura compreender, analisar e criticar do ponto de vista normativo? É a concorrência entre soberania popular e direitos humanos. Tem um texto que o Habermas publicou em um livro há muito tempo atrás e já saiu também publicado em português no livro Teoria e Praxis que é um texto bastante conhecido dele em relação a essa reflexão que ele retoma no soberania popular como procedimento. É o artigo que se chama Direito Natural e Revolução. Lá, ele longamente vai tratar de várias passagens que aqui no texto escrito muito tempo depois da soberania popular como procedimento ele vai passar mais rapidamente. Mas a ideia é que existem correntes que acabaram se tornando concorrentes e fizeram com que esses princípios se separassem. E nessa separação o debate da teoria política ficou muito dependendo da ideia da primazia de um ou de outro princípio. Do ponto de vista normativo, se você desse primazia aos direitos humanos você ia dar primazia às liberdades subjetivas, à liberdade de ação, à garantia da autonomia privada, a possibilidade da autodeterminação individual, da autorrealização na condução de formas de vidas individuais e nas garantias jurídicas e concessionais que eram garantias individuais e essas garantias individuais sendo universalmente asseguradas pela constituição e pelos direitos humanos. A primazia dada a esses princípios que o Ravnans coloca na conta da autonomia privada ela pode ser compensada pelas outras correntes essas correntes republicanas democráticas dando peso ao princípio da soberania popular e portanto da autonomia política ou pública. Isso faz com que a ideia dessa coletividade que se autodetermina uma coletividade que compartilha de um horizonte que deveria ser digamos o horizonte desse interesse comum ou está digamos assegurada do ponto de vista normativo porque as suas decisões são decisões coletivas são justificadas e são legítimas porque elas refletem a ideia de uma vontade geral e essa vontade geral ela é a expressão da soberania popular. Essa maneira republicana de ler a soberania popular pode estar em oposição ou pelo menos pode pretender primazia se é pensada junto com o princípio da autonomia privada. Cada uma das correntes portanto que o Hamas vai tratar para mostrar como elas tentaram lidar com o conceito de soberania popular elas vão se colocar mais de um lado ou mais de outro. Então o liberalismo como o Habermas mostra no texto ele vai sobretudo absorver o potencial emancipatório na revolução francesa que advém da constituição e dos direitos humanos que deram segundo a leitura dessas correntes primazia às liberdades individuais. O Habermas mostra que há um primeiro debate porque a corrente democrata a corrente republicana que vai ressaltar a vontade geral e a expressão dessa vontade geral como sendo a vontade da soberania popular o Habermas vai mostrar que embora elas fossem concorrentes elas deveriam ter entendido que ambas remetem uma a outra vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. a outra oposição que se constituiu no pensamento político o Habermas vê na dialética que ele chama entre liberalismo e socialismo então tem aquela entre liberalismo e republicanismo liberalismo e correntes democratas democráticas entre a segunda entre liberalismo e socialismo porque o socialismo embora criticasse os direitos humanos como sendo um direito parcial porque era um direito de classe havia segundo a leitura socialista o Habermas mostra uma uma ideia uma um enfoque uma interpretação é muito é é muito é parcial porque de classe muito classista para os direitos então o que os direitos fazem os direitos asseguram uma dominação de classe os direitos não são de fato democráticos porque é uma cisão de classe e eles vão beneficiar apenas a classe dominante então esse direito lido dessa maneira né o direito como superestrutura né em prol de certos grupos em detrimento de outros é fez com que os socialistas é reagissem a corrente liberal mas essa reação não fez com que eles recuperassem o potencial crítico da soberania popular porque segundo o Habermas porque eles saíram daquela daquele paradigma republicano e ficaram presos no ideal de uma sociedade do trabalho que organiza a si mesma então a possibilidade de autonomia foi toda aposta não na autonomia política mas toda aposta segundo o Habermas na capacidade de entender a a um ideal de uma praxis produtiva uma praxis que é autônoma não é heterônoma mas que tem como ideal essa ideia da autoprodução a sociedade do trabalho virou o arquétipo ali na discussão do Habermas que substituiu aquele conteúdo normativo da soberania popular mas que não possibilitou da maneira mais adequada desenvolver desenvolver domínios da liberdade política da melhor forma assim como faziam já os republicanos então o que que o Habermas faz a oposição liberais e republicanos afinal veja liberais o que que poderia ser a soberania popular soberania popular sendo uma vontade geral ela iria bater de frente com a possibilidade do interesse individual e da autonomia privada havia um risco segundo os liberais de uma tirania da maioria imposta pela soberania popular a soberania popular segundo essa leitura liberal ela não seria moderna o suficiente porque ela passaria por cima das liberdades individuais e portanto da autonomia privada esse é um choque fundamental no caso a crítica aos direitos feita pelos socialistas não fez com que por consequência trouxesse à tona o potencial da autonomia política estrito senso a outra corrente analisada pelo Hamas é a da social democracia que o Hamas diz o seguinte bom ela compreendeu a necessidade de retomar uma reflexão sobre os direitos e a dimensão digamos política da autonomia no entanto abdicou da democracia radical ou seja abdicou da ideia de que a dimensão política ela dependia da soberania popular ou seja dependia de uma praxis coletiva e autodeterminada por parte dos cidadãos segundo o Hamas o que aconteceu na social democracia a social democracia ela mitigou esse potencial político radical e colocou a organização do poder político nas mãos do estado então ela acabou digamos empurrando o potencial da autonomia política para capacidade auto-administrada do poder do poder do estado essa capacidade de autocondução e de autocontrole do poder administrativo então o Hamas acha que a social-democracia abdicou no final das contas do potencial emancipatório da soberania popular já que esse potencial ele desagou demais para para o sistema para o sistema político e para o estado e isso diminuiu consideravelmente acho que o elemento central ali que é a capacidade de se autodeterminar ou seja a praxis social e política que é uma praxis autonomia é uma praxis de autodeterminação dos cidadãos os cidadãos conduzem essa praxis e essa praxis ela carrega esse potencial crítico-emancipatório a última corrente tratada rapidamente por ele é a do anarquismo e que é curioso porque no caso do anarquismo Hamas diz que o anarquismo recuperou mais do que todas as outras correntes recuperou uma espontaneidade dessa ação de autodeterminação e claro que o anarquismo faz isso recuando da capacidade da autonomia em termos institucionais isso o Hamas reconhece mas joga pra essa relação espontânea e auto-organizada a esperança da autodeterminação então e o Hamas diz que recuperar esse conteúdo que foi defendido pelas correntes anarquistas é central pra esse projeto irrenunciável de entender o cerne crítico e o cerne normativo mais importante da revolução e que é irrenunciável portanto como sendo a autonomia o terceiro e último ponto diz respeito sim a esfera pública quando o Hamas vai buscar algumas respostas a alguns limites do conceito da soberania popular que soberania popular autonomia pública autonomia política conviva com autonomia privada ou seja que o estado de direito ele só possa ser um projeto a ser plenamente realizado na sua configuração democrática isso o Hamas deixa claro na primeira parte do texto mas alguns limites se colocam para pensar ainda o conceito de soberania dois são fundamentais no texto que é a adaptação do conceito a realidade de sociedades modernas que são plurais e complexas do ponto de vista da integração social e a partir dali o Hamas vai refletir de uma maneira digamos mais sociológica ele materializa ele sociologiza um pouco mais o conceito de o conceito de soberania popular trazendo essa reflexão para a esfera pública a materialização da soberania popular a atualização desse conceito pensado a partir da autonomia é a esfera pública a esfera pública é a atualização de uma reflexão na teoria política sobre a soberania popular e sobre a autonomia política bom então esses dois elementos são centrais é possível soberania popular com sociedades plurais altamente plurais e complexas Hamas vai mostrar que a soberania ela é incompatível atualmente com sociedades pluralistas ou seja não é possível pensar soberania se ela for uma se ela assumir uma forma concreta e homogênea concreta concreta no sentido de que a soberania é um projeto de uma sociedade concreta com determinados valores e apenas na expressão desses valores concretos a soberania se deixa mostrar se for dessa maneira fica inviável entender que a democracia ela também é a possibilidade de dar voz às autonomias privadas e aos projetos individuais de vida de cada um dos sujeitos a pluralidade da sociedade moderna ela tem que estar mediada com a possibilidade da autodeterminação pública então a primeira reflexão que o Habermas vai fazer é mostrar que é possível quer dizer não é possível que a soberania popular seja atualizada se isso depender de uma visão extremamente homogênea e excessivamente concretista da soberania popular e o outro elemento tem a ver com a ideia de que a soberania popular remete a noção de uma sociedade que digamos a uma totalidade social capaz de autodeterminar a si mesma se autoorganizar plenamente essa totalidade pensada do ponto de vista da sociedade como se fosse um macro sujeito que decide por si e age por si mesmo sem constrição isso não é possível replicar na ideia de sociedades altamente complexas porque a sociedade segundo Habermas ela se autoorganiza de uma forma diversa ela depende não só da capacidade que ela tem de se integrar cultural e socialmente mas ela também precisa se integrar do ponto de vista sistêmico ela tem uma complexidade sistêmica tal que a economia e o poder administrativo e a burocracia do estado também fazem parte da integração social então uma sociedade não é capaz de se autoorganizar do ponto de vista normativo sem bater de frente com algumas constrições que são sistêmicas e aí entra uma questão muito importante que é toda a soberania popular depende da possibilidade de que a vontade dos cidadãos numa determinada sociedade tenha a capacidade de em alguma medida se impor considerando que a vontade desses cidadãos ela vai se realizar junto ou seja paralelamente a organização sistêmica dessa mesma sociedade que tem a ver com os meios do dinheiro e do poder administrativo isso limitam em certa medida a ideia de que a soberania popular ela deve se realizar apenas como uma totalidade social não ela não precisa a soberania popular ela é um horizonte fundamental da ação política só que ela é uma digamos o desafio normativo dela tem a ver também com a capacidade de se impor diante do sistema político e diante do sistema econômico esses dois sistemas em geral eles têm uma tendência a retirar a autonomia da sociedade essa a vontade dos indivíduos a opinião e a vontade formada dos indivíduos ao se impor em relação ao sistema político e ao sistema econômico encontra dificuldades porque cada um desses sistemas também tem lógicas próprias de funcionamento isso é um desafio que é inclusive um desafio para pensar uma democratização mais radical das sociedades contemporâneas essa democratização passa pelo embate com o sistema político e com o sistema econômico mas essas duas coisas são fundamentais eu não posso pensar a soberania popular sem entender que a autodeterminação ela precisa estar mediada pela possibilidade da autonomia privada também e sem pensar que a autodeterminação ela tem o limite que é o limite próprio da ideia de que a interação social ela se dá simultaneamente pelo poder comunicativo vai dizer o Ramos e também pelo poder administrativo e pelos sistemas econômicos para responder então a esses dois elementos fundamentais excessivamente concretista e homogênea de um lado e uma consideração de integração social vinculada à integração sistêmica o Ramos vai pensar a dinâmica da esfera pública e o conceito da esfera pública como resposta a essas duas questões no primeiro caso é aliás o título do artigo talvez um dos elementos mais centrais da reflexão que ele vai fazer aqui no primeiro caso é sempre pensar a soberania popular como procedimento e no segundo caso pensar na esfera pública a relação entre poder comunicativo e poder administrativo lembro que a resposta final para essa reflexão ele só vai oferecer no próprio livro factosidade e validade mas no capítulo 8 o artigo soberania popular como procedimento ele é anterior quando o Habermas escreve factosidade e validade ele vai dar uma resposta a esses problemas que é uma resposta mais concreta do ponto de vista sociológico ela é uma análise muito mais pormenorizada ele faz reflexões muito mais pontuais e ele está muito mais preocupado com as mediações que do ponto de vista mais sociológico é possível vislumbrar na maneira como a esfera pública é composta e ela se organiza e a partir daí oferecer respostas mais claras para esse problema ou seja como é possível que o poder comunicativo que faz parte dessa formação pública da opinião e da vontade esse poder comunicativo possa reverberar no sistema político na dimensão digamos mais cristalizada mais engessada da sociedade que é o centro desse sistema político no primeiro caso no caso da soberania popular como procedimento ora o que é o procedimento o procedimento ele é formalmente aberto o procedimento significa que a soberania popular não é um conteúdo a soberania popular não é concretista a tal ponto da gente dizer que a soberania popular ela só é ela só expressa a autonomia política se ela nos oferecer concretamente tais e tais conteúdos não o Rabin vai mostrar que a esfera pública ela tem que ser pensada como um processo aberto ela tem uma dinâmica de autodeterminação ela é uma ela é composta por vários momentos dessa praxis comunicativa e da ação comunicativa essa ação comunicativa socialmente espraiada ela vai ser é fundamental para entender vários momentos dessa praxis social que a esfera pública compõe insisto a composição mais complexa da esfera pública a gente vai ver só na próxima aula no capítulo 8 aqui se trata de entender o seguinte a soberania popular como ela não é concretista ela não ela não tem substância previamente determinada previamente dada o conteúdo normativo dessa soberania tem a ver com essa forma com essa praxis de autodeterminação que é intersubjetivamente socialmente realizada na página 648 Rabmas diz o seguinte a soberania desse modo inteiramente dispersa ou seja a soberania não é um corpo concreto ela não ela não se incorpora a soberania desse modo inteiramente dispersa não se incorpora mais nas cabeças dos membros associados ela é um procedimento ela é uma performance política mas se for possível ainda falar de incorporação ela se incorpora onde? naquelas formas de comunicação sem sujeito que regulam o fluxo da formação discursiva da opinião e da vontade de tal modo que seus resultados falíveis possam contar com a presunção da razão prática a presunção de que essa formação discursiva da opinião ela está sendo conduzida também com base na validade dessas razões que são justificadas nesse processo comunicativo uma soberania popular sem sujeito e anônima intersubjetivamente dissolvida retira-se para os procedimentos democráticos e para os pressupostos comunicativos exigentes de sua implementação então ela não tem ela não é concreta ela não é democrática porque ela tem certos valores ela é formada pelos procedimentos por isso que são formas de comunicação que tem diferentes maneiras de se institucionalizar mas que são essas formas é a garantia e a observação a essas formas que assegura uma que assegura a realização a efetivação de diferentes modos de autodeterminação então por que porque são a implementação de pressupostos comunicativos que são exigentes porque eles apelam a argumentos e apelam a discursos apelam a razão ela se sublima naquelas interações pouco tangíveis entre uma formação da vontade institucionalizada no estado de direito e as esferas públicas mobilizadas culturalmente você tem um sistema político um estado de direito que você institucionaliza práticas comunicativas elas são mais elas são mais engessadas elas tem uma elas se condensam do ponto de vista institucional com mais força mas elas são mediadas por uma formação da vontade que acontece nessa cultura ampla da sociedade que o Hamas está dizendo que são essas esferas públicas mobilizadas culturalmente que acontecem em dimensões variadas na universidade na relação nas relações e nas interações cotidianas em diferentes espaços associativos no bar no restaurante na escola no trabalho você tem diferentes ambientes que proporcionam essa formação da opinião mais informal e ela pode se condensar e ela pode em certa medida passar a se direcionar para o poder administrativo o próprio poder comunicativo ele não é o poder administrativo mas o poder comunicativo por causa da esfera pública diz o Hamas aqui nesse texto ele exerce uma uma forma ele se ele se realiza na forma no modo de sitiamento então o poder comunicativo ele vai sitiar o núcleo do sistema político e ele vai tentar impor ele vai assediar o sistema político a partir das suas demandas das suas opiniões das suas vontades esse fluxo ele se auto-organiza ele é um fluxo muito auto-organizado ele não tem como ser plenamente determinado de antemão é um fluxo comunicativo existem elementos nessa formação informal da opinião que são bastante espontâneos existem elementos bastante anárquicos que faz com que o Hamas tenha feito considerações positivas em relação ao anarquismo naquela parte naquela outra parte do texto quando ele vai falar sobre as correntes da teoria política aquele trechinho que eu já tratei rapidamente esses elementos espontâneos auto-organizativos são parte dessa formação comunicativa culturalmente espraiada mas que é bastante informal que faz parte da esfera pública mas aqui no texto o Hamas não vai avançar demais isso ele vai mostrar que poder comunicativo e poder administrativo eles vão encontrar formas de conexão sobretudo quando a gente pensa a dinâmica da esfera pública uma esfera pública ativa ela vai pôr esse modo de sitiamento em ação e a esfera pública com esse modo de sitiamento ele é capaz de produzir reações e incorporações dessas demandas dessas visões dentro do sistema político e assim o Hamas mostra que a soberania popular ela é fundamental até porque sem essa noção radical de autonomia política não é possível ter como horizonte a possibilidade de submeter a vontade do sistema político a vontade dessa periferia social que está sendo amplamente formada na esfera pública as considerações desse texto como eu disse no início são muito normativas o tempo inteiro o Hamas diz que o ponto de vista dele ali é um ponto de vista normativo depois a gente vai ver um pouco mais para frente que o conceito de esfera pública no Hamas na verdade ele não é um conceito normativo estrito senso a esfera pública ela tem consequências normativas mas a esfera pública sobretudo na versão do capítulo 8 de fracidade e validade a esfera pública é um conceito social tem a ver com uma experiência social com uma dinâmica social que tem consequências normativas mas ela mesma não é previamente determinada em termos normativos aqui o intuito do Hamas é mostrar que essa discussão normativa ela vai ter uma resposta central fundamental que tem a ver com essa dinâmica política da esfera pública hoje atualmente atualmente a recuperação desse núcleo radical da soberania popular depende da possibilidade da força depende da autonomia das esferas públicas políticas quanto mais elas forem capazes de exercer esse fluxo comunicativo que o Hamas diz que tem a ver com disputas políticas com interesses políticos produzir isso de maneira mais radical mais é possível compreender que o princípio o horizonte normativo da autonomia ele está se efetivando ele está se incorporando nessas formas fluidas e porosas que formam a esfera pública a concretização disso aí sim em um grau de complexidade muito maior a gente vai poder ver na próxima aula no capítulo 8 de factosidade e validade em que talvez a descrição de todos esses problemas vai receber a sua exposição final e mais adequada na obra do Habermas que a a a que a a a Obrigado.